Fala seus papaficha! Quem tá com o celular nas mães, já se inscreve e ativa as notificações. Pra quem não me conhece, eu sou o Bico Gamer e se você é novo aqui no canal, vai se inscrever agora e deixar o teu like nesse vídeo, beleza? A meta de like hoje é 209 likes, fechou galerinha? Então, bora deixar o like aí e comentar que horas que você tá assistindo esse vídeo, fechou? Hoje a gente vai tá brincando umas partidas aqui em Berlim e a gente vai tá comentando sobre o evento que vai vir nessa sexta-feira. Tranquilo? Bora! Essa conta aqui tá mais zicada que todas as zicadas. Quem assistiu a live ontem sabe que ó, eu tava com 1.600 troféu, galera, entendeu? Aí, aliás, eu tava com 2.000 e pouco, né? Comecei a perder, 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 perder. Cheguei em 1.600. Aí hoje eu acordei um pouco mais cedo e macetei aqui em Berlim e consegui recuperar um pouco. Beleza? Vamos jogar essa partidinha aqui de Boinha na Lagoinha e vamos trocar uma ideia. É o seguinte, quem quiser comprar ficha ou me contratar pra pegar anel, é o primeiro link da descrição do vídeo. E o segundo link é o canal de live. Quem quiser passar lá no canalzinho, tem live toda terça, quinta e sábado, entre 7 e 8 horas da noite, beleza? Então, bora, mano. Deixa eu trocar esse taco aqui. A impressão que eu tenho, cara, é que quando eu jogo com essa conta aqui, todo mundo tá usando o Hackman, não é possível. Os caras fazem tabela impossível, galera. Beleza, pan. Certo, caiu duas bolinhas pelo menos, bico. Pelo menos caiu duas bolinhas. Vamos exorcizar essa conta aqui, galera. Ó, pan, suce, pan, não sei o que ela lá. Eu vou, cara, de... Deixa eu ver. Pan, não sei o que, que ela caiu ali. Eu vou ter que ir, mano, de listrada. Que daí eu já desbloqueei ali, entendeu? Joga na manha. Beleza, só... Não, mas não era pra cair, hein, né, bolinha? Ô, mano, não era pra cair, bolinha. Era só pra desbloquear, cara. Beleza, mano. Agora eu vou ter que catar essa daqui, ó. Naquela manha das manhas. Entendeu? Eu vou ter que catar a verdinha agora. Certo? Vou catar a verdinha, pan. Deixa eu ver. Essa verdinha caiu lá. Ó, essa verdinha se pan. Até cair ali embaixo, entendeu? Mas eu vou catar essa. Deixa eu ver. Pan, não sei o que é lá. Vamos catar essa daqui. Pan, que eu fiz aqui. Pan, não sei o que é. Pan. Deixa eu ver, então, ó. Pra travar nessa roxinha do cara aqui. Beleza? Agora, se eu catar aquela... Pan, não sei o que é lá. Ó, vou catar essa daqui. Vou ter que deixar a azulzinha por último. Certo, mano? Ó, pan, catamos essa. Beleza? Beleza, beleza, beleza. Tá no canho, pra na perna, mano. Certinho, galera. Voltou um pouquinho mais do que deveria. Voltou. Mas é melhor ter voltado. Por quê, cara? Porque daí a bolinha vai pro outro canto aqui, ó. Se eu tivesse deixado ela lá na esquerda, ela ia vir aqui pro lado da azul. E daí ia zicar, entendeu? Ó, aqui. A gente só dá uma travadinha de leves. Entendeu? E deixou uma branca lá onde tá azul mesmo, cara. Sem ajeitar pra fazer tabela. Porque essa mesa... Essa mesa, ó. Essa conta aqui tá mais ricada que todas as ricadas, cara. Deixa eu ver. Eu vou tentar dar uma ajeitadinha aqui só. Beleza, né? Tentei dar uma ajeitada. Acabei acho que estragando. Mas dá suce. É isso, bico. Não se pode coisar todas, ó. Pan, um, um, pan. Acho que esse pan aqui mesmo, ó. Ai, graças a Deus ganhei uma partida, mano. Mentira, galera. Hoje eu tô conseguindo esorcizar essa conta, cara. Beleza. Vamos. Deixa assim, mano. Ganhamos em Berlim. Deixa quieto. Vamos pra Mumbai agora. Galerinha, ó. Seguinte. O evento que vai vir nessa sexta-feira. O pessoal tá falando no Facebook. Tá falando no WhatsApp. Que vai ser... Estão falando que vai ser o evento do Arena Royal, beleza? Royal Arena. Aquele evento Winstreet que sempre tá voltando aí. Na verdade, eu acho que já voltou umas cinquenta vezes esse evento aí, né? Então, vai ser esse evento que vai vir esse fim de semana. Fechou? Pra quem é novo no oito bolas pool e não sabe como que funciona esse evento, mano. É o Winstreet. Tipo assim, ó. Pan, tá ligado? Você tem... Tem que ganhar dez partidinhas. Sendo que você tem três chances pra você poder perder. Entendeu? É basicamente isso. Se você jogar e perder as três chances, você tem que pagar nota pra poder continuar da onde você parou. Certo? Assim, mano. Não é difícil de catar esses anéis Winstreet. É mais difícil catar anéis de torneio, né? Até que eles... Jackpot? Jackpot? Não sei como que fala. Esses daí também é fácil, né? O ruim é anéis de torneio, mano. Então, fica suce. Se você tiver aí umas trinta notinhas, pelo menos, você consegue catar de boa. Entendeu? Eu acho, né? Beleza. Vamos lá. O cara jogou ali, pan, esse cara lá, pegou as lisas, mano. Catou uma lisinha aqui, catou uma lisinha ali. Ó, aquela laranjadinha tá chata. Se pan não passa ali, eu acho que não passa na esquerda aqui embaixo, essa laranjadinha dele. Isso é o que eu acho, né? Mas a lógica do oito bolas pu é outra. Vamos ver. Beleza. Essa preta. Essa minha amarelinha também tá ruim, tá grudada com a preta, mano. Tô lascado, velho. Beleza, mas vai dar certo. Eu quero ver se eu consigo catar esses troféus de Berlim, mano. Nossa, eu fiquei indignado ontem, cara. Mano do céu, cada tabela que eu tava levando, tudo errada as tabelas, cara. Os caras marcavam num lado e jogavam tudo errado. A bolinha repicava em todo canto e caía na caçapa que os caras marcavam, entendeu? Ih, mano, ontem eu tava numa zica danada. Ó, essa amarelinha, ela não vai passar lá em cima, que eu tô ligado que não vai. Então, vou ter que ser obrigado a fazer isso aqui, ó. Pans, que é lá pra aqui, ó. Beleza. Então, resolvemos um problem, que era só esse mesmo, né. Agora é só matar as bolinhas aqui e sushi. Então, a gente pode catar essa aqui de boa na lagoa, ó. Pã, suave. Pegar uma marronzinha, pegar uma roxinha, certo? Vamos pegar essa marronzinha aqui, sushi. Vocês já tem o... Assim, mano. Eu sei que a maioria de vocês aí que assiste, já deve ter esse anel do Royal Arena. Só que tem uns... Tem umas pessoas, mano, que são meio alopradas e gostam de deixar o taco no nível máximo. Essas paradas assim. Você vai deixar esse taco no nível máximo? Você vai catar 500 ziguilhões de anéis desse evento? Comente aqui, mano. Deixa aqui nos comentários. Quantos anéis você vai pegar desse evento aí? Mano do céu. Tem um inscrito aí no canal, que é meu brode, né, cara, também. O cara sempre cata 500 anéis dos eventos. Ah, vulgo rudinei, mano. Conhece vulgo rudinei? Ó, beleza. Aqui ajeitamos pra pegar a vermelhinha. Nossa, Bix, vai fazer a tabela na preta? Não, mano. Eu não vou, porque essa conta aqui tá zicada, cara. Então, eu já fiz uma tabelinha também. Tá ligado? Então, sucio, ó. Jogamos aqui, bem de boa na lagoa. Matamos a preta aqui de reta. E vamos jogar mais uma partidinha. Vamos jogar em... Vamos jogar em Berlim. Vamos jogar em Berlim, mano. Ó, pronto. Ganhamos mais uma partidinha. Vamos exorcizar essa conta aqui. Pelo amor de Jesus, mano. Conta. Sai zica. Sai zica dessa conta, mano. Bora. Quem começou essa parte disso foi eu ou foi o cara? Não lembro. Acho que foi o cara, né? Então, essa daqui é pra mim começar, cara. Vamos lá. Pra mim começar. Pega o Assad nível 801. É complicado, mano. Porque essa conta aqui só pega Master Brasser também, né, cara? Aí complica um pouco a situation, galera. Caramba, se eu vou de branca. O cara ia ficar semi-nervoso. Suave na nave. Deixa eu ver. Pan. Ah, bico. Então, esse jogo aí é das listradas? Hum, não, mano. Esse jogo aqui tanto faz. Só que, na minha humilde opiniões, é mais fácil pegar as lisas, entendeu? Porque a única bolinha ruim era aquela roxinha ali. Agora, tá tudo aberto o jogo. E das listradas, a ruim era essa verdinha aqui, entendeu? Então, agora já tá suave, ó. Posso catar essa? Deixa eu ver. Pan. Ó. Pan. Pan. Vamos catar essa aqui. A verdinha vai ser por anteúltimo, tá ligado? Anteúltimo. Então, essa mesmo. Por anteúltimo. Aí, a vermelha vai ser a última, entendeu? É isso, mano. Esse é o planejamento do jogo que eu vou fazer agora, cara. E já não sei se vai dar muito certo, não, cara. Que eu ziquei o jogo aqui, ó. Calma, calma. Joga na manha. Mano. Ah, e eu também tô com o planejamento de jogo perfeito, né, cara? Eu vou ter que catar essa aqui. Não queria? Não queria, mano. Mas vai dar certo, galera. Confia em mim, cara. Pelo amor de Deus, confia em mim. Vai dar certo. Por quê, cara? Porque eu vou catar essa bolinha laranjadinha e a branca vai subir também, entendeu? De qualquer forma, vai dar a mesma coisa, cara. A diferença é que, em vez de ser a verde, vai ser a laranjada, hein? Que vai ser a anteúltima, entendeu? Mas deu na mesma, mano. Agora a gente cata pan vermelhinho, cafeitinho pra trás, pan, sei lá. Sucinho. Ai, mano. Como é... Como é dura essa vida de pau pra ele. Ai, cara. Galera, por favor, não assistam minha live de ontem, beleza? Vocês vão ver quando uma pessoa tá zicada, cara. Não tem pra tirar pra lock, mano. Ó, pan. Aqui, ó. Aqui. Será que aqui vai? Antes que ela... Na real, acho que aqui vai, ó. Pronto. Tome. Beleza. Então, ganhamos pan. Duas. Duas em Berlim. Uma em Mumbai. Vamos jogar um no seu só para, né? Dar uma descontraída. E completar essas caixinhas aqui. Então, tô com dois, 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 um. Troféu em Berlim Plates, mano. Ontem eu tava com 1.600, né? Tinha caído. Tava com dois mil e alguma coisa. Caí pra 1.600, cara. Que nervoso, mano. Eu tô com tudo, cara. Mas, conseguimos recuperar. Vamos voltar com tudo, mano. Beleza. Agora a gente vai jogar em Seu Plates. Nepal. Vip e ouro. Beleza. Dez anéis em Bangkok. Quatro em Mumbai. Dezessete em Seu. Esse cara aqui é pobrezudo, mano. Só que olha a tacada inicial do maluco. Olha a tacada inicial desse cara, velho. Não, mano. Assim não, cara. Não faz isso. Beleza. Vai pegar essa listrada. Pan. Vai catar essa. Daí vai pan. Não sei o que lá. Beleza. Nossa, mano. Isso é cagãozinho, hein? Ainda vai passar pra roxinha, que é a bolinha mais chata dele. Ele já vai nela, que ele não é burro, né? Ah, não passou. Ah, não passou, mano. Que alegria. Certo. Agora a gente vai pegar essa laranjadinha aqui. Essa partida aqui eu vou bagunçar, galera. Se eu perder, me desculpem. Beleza. Mas eu vou zoar. Ó, vamos jogar essa aqui. Certo? Beleza. Agora eu vou catar. Deixa eu ver. Tem aquela luzinha? Ó, aquela luzinha eu vou catar aqui já. Deixa eu ver. Pã, se calar. Então, vamos catar essa aqui. Falei que eu ia zoar, né? Então, nem aí também, cara. Pã, dois, dois aqui. Ó, porque aqui. Aqui, ó. Toma. Beleza. Só não vai de branca. Beleza. Agora, mano. A gente vai catar essa aqui. Certo? Opa. Aqui, ó. Nossa, quase que eu estraguei a minha bolinha, mano. Suzy. Agora, deixa eu ver se a luzinha passa ali. Eu acho que essa luzinha passa de tabela, hein, cara. Eu acho, né? Então, a gente vai ter que pôr efeito aqui, ó. De catar essa luzinha de tabela, entendeu? Pegamos essa luzinha na tabela e ajeitamos pra pegar a verde em algum canto desse planeta, mano. Porque tá ruim essa bolinha ali, cara. Ó, dois, pã, deixa eu ver. Pã, dois ali, pã, aqui, ó. Acho que aqui vai. Só aqui, mano. Ai, cara. Beleza. Vai dar pra pegar a verdinha. Suave. Só que assim, ó. Eu não vou conseguir pegar a preta, né? Não vou conseguir pegar a preta, cara. Tô com essa leve expressão, mano. Mas beleza, ó. Pã, dois, dois, pã, deixa eu ver a dois aqui, ó. Pode ser de reta, mano. Aí eu falei que eu ia zoar, né, cara? Então vamos zoar essa bagaça. Tô nem aí também. Não tô nem aí. Toma, toma, ó. Hum. Ah, Pio. Você tá treinando, né, Pico? Ontem você tava um pereba. Hoje você jogou bem. Você tá treinando, né? Fala que você tá treinando. Galerinha. Deixa o like aí no vídeo. Compartilha. Comenta que horas que você tá assistindo esse videozinho. E deixa aqui nos comentários quantos zidilhões de anel do Arena Royal, lá. Royal Arena. Vocês vão catar. Beleza? É isso. Espero que vocês tenham curtido o videozinho. Segundo link da descrição, meu canal de live. Dá uma passada lá. Se inscreve. Que amanhã tem livezinha lá entre sete e oito horas da noite. Fechou? Um grande abraço a todos vocês, seus bicudão. E até o próximo video. Fui.